Eu sou o Rosnildo, minha esposa está aqui, nós somos o pai de Kelly. O pai de Kelly, nós viemos lamentar esta situação, estamos sofrendo muito, não esperávamos uma ocorrência dessa. Nenhum pai quer perder nenhum filho, e nós perdemos três filhos, com o Marcos, que o Marcos era como se fosse um filho para a gente, da família. E nós viemos, em nome de Kelly, está pedindo perdão, é algo difícil de se falar, difícil de se entender. O perdão, mas a família, todos nós estamos sofrendo, que a justiça venha a ser feita, porque a justiça tem que ser feita, e nós estamos disponíveis para ajudar na investigação, disponíveis para ajudar no que for necessário. Nós lamentamos, estamos sofrendo, uma perca que não tem preço.